Vamos a mais uma fofoca, vamos a mais uma fofoca, vamos, 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 a gente meio que já comentou isso aqui, né, desses boatos das cirurgias plásticas das aulas e eu mesmo comentei isso aqui que é óbvio que ela fez cirurgia plástica nos lábios, dá pra ver. Só não enxerga quem não quer, quem é cego, né, então tem uma matéria aqui do Drama Pandes, a Luzi fala sobre ficar mais bonita em meio a rumores de cirurgia plástica, matéria do dia 8 de agosto também, então é lógico que se tocou nesse assunto com ela, tá mudando a aparência dela e ela comentou, não que ela afirmou que ela fez cirurgia, mas ela comentou em relação a questão da beleza, tá, é óbvio que ela fez e eu acho isso nada demais, eu não sei porque que isso é um problema, a gente sabe que as atrizes coreanas é tudo com plástica, mas não tem uma delas que não tenha plástica, a Yang Zi arrumou os dentes, a gente vê, gente, a gente não é cego, né, a pessoa podendo faça, sabe aí, meu filho, pera aí, gente, que meu filho tá pedindo pra eu subir ele no sofazinho, é, o pet pedindo atenção. Eu não acho um problema, eu acho isso uma polêmica desnecessária, todas elas fazem, tudo bem por isso, se a gente podendo fazer, a gente faz também, ah, gente, isso é uma besteira, mas vamos lá, o que a Zaluzi fala, vamos continuar aqui na matéria, né, Rosi Zaluzi, a Zaluzi, pimentinha, percorreu um longo caminho desde que entrou no show business em seu drama de estreia Untouchable, é assim que fala? Lovers, deve ser, em 2017. Percebi que assistia a maioria de seus primeiros dramas, incluindo O Ma Impero, também tinha Zaluzan em seus primeiros dias. Seu emparelhamento na tela com Li Hongi foi fogo, como visto em seus dramas consecutivos, Project Healer e Love Better than Immortality, é, o amor melhor que a imortalidade. Naquela época, a jovem atriz conquistou a esfera dos pequenos webdramas, mas sua carreira realmente decolou em 2020 com o romance do Tigre e a Rosa. Esse drama parecia ser a plataforma de lançamento de que ela precisava para garantir papéis de alto nível, começando com o segundo papel principal em The Long Ballad, né, a longa balada, The Long Ballad, para sucessos como Love Like the Galaxy e Hidden Love. Não apenas sua estrela está em ascensão, mas a atriz de 25 anos também está mais bonita e polida. Ela recebeu muitos comentários positivos sobre suas roupas em Love Ambitions, que é que vocês viram falando das roupas também, mas sua mudança de aparência também gerou rumores de cirurgia plásticas. Alguns internautas afirmam que ela mudou o tanto que está quase irreconhecível. Gente, ela mudou bastante, isso é verdade, tá? Ela botou boca, ela não tinha boca, ela arrumou aqui e ali sim, e tudo bem por isso. Em uma recente transmissão ao vivo, a Luzia abordou essa mudança atribuindo-se... Atribuindo a mudança ao seu trabalho árduo. Fazer plástica também é um trabalho árduo, eu concordo com ela. Ela disse... Quem não quer ser cada vez mais bonita e continuar melhorando? Certo? Interrogação. Concordo, minha querida, você está certíssima. Então, sinto que acumulei alguma de minhas próprias experiências. Este ano, muitas pessoas me vêm e dizem... Ó, Luzia, você ficou tão linda ou sentiram... Luzia, você perdeu peso de novo, ficou mais clara. Então, sinto que pouco a pouco é meu crescimento e inclui os resultados de trabalho duro. Então, estou muito feliz. Certíssima, gente. Ator trabalha com a aparência. Existe um padrão de beleza. E tudo bem ela correr atrás por isso, está certa. Sabe? A gente quer ver gente bonita. Eu detesto aquela hipocrisia que a gente fala... Ah, a gente quer ver gente feia. Não, a gente quer ver gente bonita. Homem bonito, mulher bonita. E se você tem dinheiro para fazer, querida... Vai lá e faz a sua cirurgia. Bota beiço. Só não faz demonização facial. O que eu gosto nos orientais é que eles realmente fazem boas cirurgias plásticas. Eles não destroem os rostos das pessoas, né? Como... No ocidente é uma coisa monstruosa, né? Tem aquela menina que é ex do... Ai, meu Deus. Eu não lembro nem o nome dela, nem o nome dele. Meu Deus do céu. O Whindersson Nunes. A ex do Whindersson Nunes. A... A Sonsa. É, a Sonsa. A Sonsa. Né? Ela... Ela é tão nova. Ela fez um quilo de plástica. Ela ficou horrorosa. Tá parecendo a drag. Desculpa, mas é o que eu acho, sabe? Só aquelas plásticas que enfeiam e não fica bonito. Os orientais não fazem isso. Eles não destroem a cara. Eles realmente fazem plásticas. Tipo o Tom Cruise faz. O Tom Cruise também fez, é lógico. Pra ficar bonita é a harmonização e não a demonização. E tudo bem por isso. Eu sou muito da opinião que se a pessoa tem dinheiro, gaste e fique cada vez melhor. É isso aí. JJ, o cabelo do Dina tá concorrendo com esse. Ai, deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver aqui. A Cris. Eu faria também, Cristiane. Só falta o dininho para entrar na faca. A Patrícia. Acho que ela fez cirurgia no nariz também. Ela mudou o rosto, o nariz, a boca principalmente. A boca dá pra sentir muito. Porque ela tinha... Ela quase não tinha lábios. E ela realmente meteu um lábiozum. Vou fazer o biquinho que ficou bem bonito. Coisa que eu não preciso. Eu sempre tive apelidos relacionados ao tamanho da minha boca. Porque eu sempre tive a boca grande. Uns beijão. Né? Lu, quem pode, pode. Eu faria também. JJ harmonizou toda. Lissinha, ela fez alguns procedimentos. Tá bem natural. Lu, Cris chama o Patrick. Olha a faca. Jay, nariz, boca, etc. Parece. Clécia, é verdade. Ninguém na indústria lá, na Ásia, que não tenha nada. Exatamente. Todos eles têm plástica, gente. Patrícia. Lá no Oriente, eles têm esse problema com plásticas. Eles acham que tu tem que rezar pra nascer bonito. E tentar se manter jovem naturalmente, sem nenhuma intervenção. Mas isso é tão engraçado, porque totalmente não corresponde à realidade que eles são os maiores cirurgiões plásticos que tem lá na Ásia, né? Na Coreia. Pô, a Coreia tem o pico da cirurgia plástica, gente. As meninas fazem surgir a plástica com 15 anos lá, o tal dos olhos duplos lá, a pálpebra dupla, né? É totalmente um contra-argumento que não funciona, porque eles vivem da plástica, eles fazem muitas plásticas. E todos os atores fazem, todo mundo sabe disso, porque que isso é um problema, né? Adriana, eu concordo que também fez no nariz. Cris Pimentinha arrasa, pisa mesmo. Professora, meu manequim era 38, agora é 48. É a luz da sonsa, é essa mesmo, a luz da sonsa, é essa mesmo. Lua, luz da sonsa. Li saudades de quando eu era mais flexível, forte e com pele boa, mas pelo menos estamos bem vivas, né? Isso, olha pelo lado positivo. Cris, aqui no BR, bom mesmo, é só lipo. Cléssia, gente, feia eu vejo todo dia, vejo drama pra ver colírio, se achar protas feio, nem vejo. Aí tá certíssima, tudo bem por isso, e não deixa ninguém falar que você tá errada não, sabe? As pessoas têm que ter direito de achar o feio, o feio, o bonito, o bonito, e só ver quem é bonito. E procurar, no entretenimento, gente, faz parte de procurar a beleza, tá certo? Cris, e colocar bunda. Patrícia, ia falar dela, ela era linda natural quando ela cantava no YouTube. Pra que que ela fez aquilo na cara, não é? Nossa, é a demonização facial. Cristiane, no rosto, na asa é o melhor. Pois é, gente, as plásticas ocidentais no rosto são uma porcaria. Desculpa. Lu, cara de boneco, plástico e bico de pato. Li, não faria plástico porque morro de medo de entrar na faca. Porte, o que mais me fez confusão é o fato de serem muito magras, o que também contribuiu muito para a mudança física, principalmente no rosto. Tenho saudade das aulas espontâneas e de carinha redonda. Mas eu também acho que é normal ela prender a carinha redonda, porque ela tá ficando mais velha. Foi o que aconteceu com a Diraba. A Diraba, agora ela tem um rosto mais afinado. Também porque a idade vai passando, o teu rosto vai afinando. Tu vai perdendo aquelas bochechinhas de menininha, sabe? E eu acho que, no caso da bochecha, eu acho que é um crescimento de idade mesmo, não necessariamente plástica. É, Cristiane, eu entrava na faca, só falta o din-din. Li, eu amava pimentinas de rosto redondo, sem lábios e ombro redondo. Ela mexeu no ombro. Isso é um fato. Ela mexeu no ombro. Porque ela tinha o ombro meio caído, assim, agora ela tem bem um ombro bonito, alto, assim, retilíneo. Professora, nem aqui nem no Brasil as harmonizações nem sempre são boas, mas a Ásia todo mundo faz de boa qualidade. Exatamente, é verdade. Professora, a maioria dos artistas da Ásia fazem páticas desde 9. Tudo bem por isso, sabe, gente? Se você tem, se você tem condição, se você quer, quem sou eu, quem é desse povo chato pra dizer que a pessoa não pode fazer? Vamos usar aqui, né, o caribro que eu adoro. Vai capinar um lote. Essas pessoas que não tem nada pra fazer, vai capinar um lote. Vai capinar um lote. Capinar um lote, ninguém quer. Eu nem sou contra uma Luísa Sonza também fazer a plástica. Eu vou falar que ficou feio. Mas se ela quer fazer, ela faz o que ela quiser com o corpo dela e a cara dela, né? A gente só comenta se ficou bom ou não. Não tô falando contra fazer cirurgias no ocidente. Tô falando que elas não ficam boas, ao meu ver. Não gosto. As orientais eu gosto bastante. Acho que todos os rostos ficam muito naturais, muito bonitos, né? Lani, a Yang Zi não fez só os dentes, não. No começo da carreira ela tinha um rosto bem redondo também. A bochechinha foi embora. Jay, eram caídos. Os ombros delas eram caídos, sim. Lá na Ásia, aos 15 anos, quem pode fazer as pálpebras duplas? Exatamente. Clécia, verdade a gente perde gordura facial mesmo quando vai ficando mais velha? Pois é, eu acho que a bochecha, gente, é um processo natural de envelhecimento, tá? A gente tem a bochecha mais fofinha quando a gente é mais adolescente. Quando a gente vai chegando nos 25, aquilo vai sumindo. A Diraba foi o mesmo processo. A Yang Zi, a Pimentinha. Vai perdendo aquela bochechinha de menininha, né? A Yonana tem. Agora, por exemplo, ela tá lá com a bochechinha de menininha, que fez o drama do Snowfall, do Vampirão. Vamos ver, daqui a uns anos. Ela tem 22, se eu não me engano. Daqui a uns anos, pode ser que ela já perca a bochechinha. Isso acontece. Professora, eu não condeno, eu também faria. Lu, vai carpir. De aí, todos eles fazem a humanização. Sem que quem faz aquela bichotemia, é isso? Quando nova, envelhece muito estranho. A Luísa ficou feia, ela era mais bonita natural. Eu acho também. Cris, e ela emagreceu também, afina o rosto, tal. Joaquinha, qual o problema se ela fez cirurgia? Ela está linda, isso que importa. Exatamente, é isso que é o importante, está bonita. Cris, do Arthur, foi assim, emagreceu o rosto, afinou? Sim, quando você emagrece, o rosto afina bastante. Um que aconteceu isso é o Lijunji, o quarto príncipe de Moonlovers. Você pega ele novinho, ele é todo fofinho. Ele, quanto mais velho ele vem ficando, mais o rostinho dele vem ficando mais fino, mais queixudão. Eu acredito que é um processo natural, porque é realmente, você vai perdendo as bochechonas. E está aí, linda, maravilhosa, está certíssima. E está aí, linda, maravilhosa, está certíssima.